E aí, e aí, e aí, e aí, vou puxar, vou puxar, vou puxar, hein? Mata esse cara na leste, ei, mata esse cara na leste, ei, mata esse cara na leste, ei, 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 vem no chat, ó, mata esse cara na leste, ei, 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 É isso, né? Eu não tô ouvindo o beat. Dá uma mensada no bot. Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô assim, P.O. Ai. Você sabe que aqui é Senka, ô, te atropelando? É Porsche, mas eu tô jogando Dex porque eu tô flexing. É P.O. Aqui você não conhece esse P.O.G.O. Mas você sabe por que você não se toca? Você copia o flow daquele cara, eu tô mais pra doca. Porque, olha que engraçado, então é P.O.G.O. Eu tô tipo, A.G.O. Por isso te mostrando aqui. Quando você pode, pai, então eu já escuto o Free. Porque eu sou Night. Não é Night aqui. Eu tô na The Noite. Por isso que com você eu não vou ser Gentile. Eu vou falar pra tu. É tipo, no topo, realmente quem é oprimido. Então representando aqui é do tempo. Acabou seu tempo. Pra cuzão eu tô sem tempo. Representando mais aqui é a Maju. Eita porra. E aí, P.O.G.O. Pode botar o beat aí, papai. Porque a ficha é no Gentile. Aí. Aí. Aí, já foi 30 segundos daqui. Aí. 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 Satisfação. Boa noite pra geral, certo? Aí. 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 Esse cara fala de Danilo Gentile. Você tá ligado que o verso é improvisado? Não é Gentile. É Gillette. Pega o Pelflow afiado. Você não aguenta sem maldade. Vou chegando. É humildade. Aqui é rap de verdade. É Danilo Gentile. Você quer ganhar? Agora é tarde. Mano. Você tá ligado que eu já vou encaixando? Você falou de Peugeot. Mas você sabe, mano, que você vai perder para mim. E vou dar o beijo do Jô. Porque eu sou matador. Você sabe, mano, que eu sou até pivô. Esse cara fala de Peugeot. Eu sou tempestade na sua mente. Então ela relampejou. Eita porra. Logo o beijo do gordo. Uou. E aí, familiar. O bagulho é o seguinte. A votação logo menos tá na tela. Quem ganhou o primeiro round? Foi o número 1, Peu? Ou foi o número 2, Knight? Passa a visão, galera. A votação tá na tela já, certo? Aí. Um minuto, Peu. Tu chegou arregaçando no primeiro round e segunda, galera. Certo? 86% a 13%, cachorro. Agora é sua vez de concretizar aquele famoso 2x0. Aquele amasso. Fortíssimo abraço. Cheiríssimo amasso. Entendeu? E aí, DJ Ader? Se você soltar aquele mais famoso, mano. Tá ligado? A galera vai ter que vir na bala no chat, hein, mano. Sem maldade. Eu quero ver energia no chat, mano. Nós não temos energia presencial. Mas vocês tem que flotar essa porra desse chat aí, tio. Tá entendendo? Mano, quem quer batalha boa grita o quê? Quem quer batalha boa digita o quê no chat? Fala pra mim o que que é. E o foguinho, e o foguinho, e o foguinho. É o sangue e o fogo, hein. É o sangue e o fogo. O foguinho, e o foguinho, e o foguinho, e o foguinho. Ai, 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 ai. Puxa, Andrade. É o trap, é o funk, é o funk, é o trap, você tem que representar. Quando é a arte do rap, é o rap, é o funk, é o funk, é o trap, você tem que representar. Quando é a arte do rap, vem. Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Pararam, tararam, tararam... Aê, aê, aê. Ele falou de carro, falou umas fita. Mas cê sabe que é verso de verdade. Mano, vou te batendo, cê sabe que isso aqui é humildade. Mano, você tá ligado que cê não passa necessidade nessa cidade. Você fala de carro, cê é o night. Midnight Club, happy underground. Porque eu puxo pro nerd for speed, eu sou bem, eu vou além. Você tá ligado, mano, que é pique forte na batalha seca e man. Mas você tá ligado, mano, que eu vou chegando aqui na humildade. É que sua mente tá de dieta, então você é Volkswagen. Ei, mano, cê tem que pegar a rima que é improvisada. Você tá ligado, mano, que eu vou te bater no batalha da leste e é minha quebrada. Você não vai conseguir responder porque minha mente é muito avançada. Falei de Volkswagen porque sua mente tá de dieta, então come-se a sua alada. Volkswagen, cachorro. E aí, night, qual que é a fita? Beleza, beleza. E aí, Aderson, to beat aí. Batalha da salada, vem que vem, porra. Ah, 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 ah. É, é, ah, ah. Mãe, você sabe, né, pelo? Você chega aqui, olha que engraçado, você vai de base. Porque olha que engraçado. É que você, eu sou Volkswagen, eu sou Volkswagen, você é engraçado. Você é clove flor de Jade. Não sei se você entende. Mãe, você sabe que você se fode. Aquele cara que você ganhou, você tomou um pau. Por isso que eu te fodo aqui, que nem Apolo 11. Mas você sabe que você fica na lona. Olha que engraçado, porque aqui eu tô tipo Jô Soares, né? Eu sou Luís Soares. Te arranco na mordida aqui. Por isso que você sabe que eu já tô pro Barcelona. Não sei se você entende, mas escuta o free. É Barcelona. Cristiano Ronaldo. Eu vou te matar e fazer sim. Não sei se você entende. Você sabe quem é, sem caô. É sim, sim, sim. Porque nessa fita aqui eu não vou te tratar. Você falou que eu não passo necessidade. Necessidade é mental. Te faltou a saúde. Por isso que você nunca vai representar no instrumental. Eita, porra. Se tolou o Cristiano Ronaldo. Ronaldito. Qual que é a fita, Pio? Mano, vamos ver o que a galera achou. Quem? Pio venceu o segundo round, tá ligado? Saiu, cachorro. Ixi, o Night já saiu fora? Ô, louco, Night. Tu já saiu fora por quê? Não, porque eu saio... É porque o Livio tava pedindo uns bagulho lá no meu privado. Eu tinha que ir quando eu sou um bagulho dele, louco. Não, tá suave, cachorro. Mas é só pra dar um salve mesmo. Que o Pio levou o segundo. Certo? Ah, é. Participação. Rima demais, Pio. Tamo junto. Tamo juntão. Valeu pela participação aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.